Antônio Francisco Lisboa Antônio Francisco nasceu em Ouro Preto, Antiga Vila Rica, em 1738. Filho de Manuel Francisco Lisboa, carpinteiro arquiteto, empreiteiro e mestre das obras reais. Segundo descrição de Joana, nora do artista, Antônio Francisco era pardo escuro, tinha voz forte, a fala arrebatada e o gênio agastado. Até cerca dos 40 anos, teve boa saúde, tanto que cuidava sempre em ter mesa farta e era visto muitas vezes tomando parte nas danças vulgares. Nascida da busca do ouro e vencido o período inicial de implantação, Vila Rica estava então em sua fase de prosperidade e consolidação, mas não apresentava ainda o perfil que tanto lhe deve. A igreja de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, a importante capela do Rosário dos Pretos no Alto da Cruz e a igreja do Pilar estavam sendo concluídas e a taipa caiada, o pau a pique das fachadas de frontão reto, contrastavam com a riquíssima talha dourada dos interiores. Naquele meado de século, estava-se às vésperas de novo surto artístico, verdadeiro renascimento. Apesar da clausura imposta pela metrópole, as ideias nascidas do enciclopedismo e o eco das revoluções vararam os mares, os montes e os vales. Encontrando ambiente propício, aninharam-se ali, no delimitado espaço urbano da Vila Rica. A Casa dos Governadores, vista aqui em seu aspecto primitivo e em sua forma atual, dominava a praça saturada de vitalidade, em que conviviam poetas e eruditos, prelados, bachareis, músicos, arquitetos, pintores, escultores e mestres de vários ofícios. O Palácio e a Casa da Câmara, hoje Museu da Inconfidência, que em breve o confrontaria do outro lado da praça, veriam despertar ali a consciência cívica e crescer aquele anseio de liberdade que o Tiradentes, afinal, catalisou. O trágico desfecho político não deteve, entretanto, o surto de renovação artística que o precedera de 40 anos com a Capela do Rosário de Mariana. Em um pequeno chafariz, datado de 1757 e empreitado por seu pai, pode-se identificar a marca inicial de Antônio Francisco, a quem não faltaram mestres qualificados. A composição, concebida inovadoramente, abre-se e projeta-se à frente ao mesmo tempo, adquirindo sentido dinâmico, apesar de sua estruturação estática fundamental. O inusitado busto de mulher, coroando o chafariz, é também indício de afirmação da personalidade singular de Antônio Francisco, que tinha, então, 19 anos de idade. Outro trabalho atribuível a esse período, de 1760 a 1766, é o oratório de Jacarandá, na sacristia da igreja de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto. Nessa época, trabalhou também na matriz de Caeté, com José Coelho de Noronha. São várias as imagens avulsas, cuja autoria se lhe pode atestar. Das mais belas, é esta Santana, onde, com refinado apuro plástico, se contrapõem a serena doçura e a tensão pré-monitória. Em 1766, a sua reputação já se firmara. Tanto assim que os irmãos terceiros de São Francisco, esclarecida irmandade que congregava os intelectuais da época, não hesitaram em lhe entregar a responsabilidade de projetar sua capela. Resultou dessa prova de confiança, a sua obra-prima arquitetônica, a igreja de São Francisco de Assis, de Ouro Preto. Esplendamente complementada pela pintura de Manuel da Costa Ataíde, a igreja ficou, entretanto, inconclusa, faltando-lhe o coro, as grades e os próprios altares colaterais, entre outros elementos que só foram executados mal e tardiamente. Nos púlpitos que Antônio Francisco fez integralmente em Pedra Sabão, a integração do expressionismo dramático das figuras no elaborado requinte ornamental ao estilo da época, tornou-se uma constante em sua obra, caracterizada por essa típica veemência. data da mesma época de São Francisco de Assis, desses púlpitos, 1771 a 1772, a portada Carmelita de Sabará, seguida logo depois pela do Carmo de Ouro Preto, onde, após a morte de seu pai que a projetara, adaptou a composição arquitetônica ao seu estilo pessoal. Voltando ao Carmo de Sabará, executa a poçante magistral Lempena no arrogante estilo Dom João V. Enquanto no risco apresentado depois para São Francisco de São João del Rei, a Lempena já revela a graça peculiar ao estilo Dom José ou Luís XV. É possível que de São João del Rei, Antônio Francisco tenha seguido até o Rio para conhecer a famosa portada Carmelita trazida de Lisboa em 1761. Teria sido sob esse impacto que alterou fundamentalmente o seu desenho. E voltando a São Francisco de Ouro Preto, desfez as ombreiras e vergas da porta e afastou as janelas do couro já construídas para sobrepor às armas franciscanas o medalhão de Nossa Senhora encimado pela coroa real. Assim, a Capela Franciscana de Ouro Preto adquiriu a sua feição definitiva. Obra sem paralelo, onde a energia, a força, a elegância e a finura se irmanam, conferindo a criação arquitetônica palpitação de coisa viva. Ainda em Vila Rica, executou depois o belo lavatório da sacristia da Igreja do Carmo. Em seguida, também em Pedra Sabão, fez o famoso lavatório da Igreja de São Francisco. ao que parece doado, pois não consta nos livros da Irmandade qualquer referência a pagamento. Obra-prima comovente. Obra-prima comovente. Porque foi no transcurso de sua demorada execução que a doença o acometeu e deformou. Perdeu o uso dos dedos, tanto dos pés quanto das mãos, com exceção dos polegares e índices, e teve o rosto desfigurado, o que lhe conferiu, no dizer da Nora, expressão asquerosa e sinistra que chegava a assustar quem quer que o encarasse inopinadamente. daí a acrimônio de seu humor por vezes colérico. e aí a acrimônio de seu humor por vezes colérico. e aí a acrimônio de seu humor por vezes colérico. já em 1777 há registro do que se despendeu com dois homens para carregá-la. E um documento oficial constata tanta preciosidade se acha depositada em corpo enfermo que precisa ser conduzido a qualquer parte e atarem-se-lhe os ferros para poder trabalhar. Passou então a ser conhecido pela alcunha de O Aleijadinho. Parece que a doença ainda o apegou mais ao trabalho, pois a sua obra se avoluma e afluta. Concluindo a igreja de São Miguel de Almas em Ouro Preto, retorna ao Carmo de Sabará, onde faz o elegante couro, a grade, os púlpitos em madeira e duas imagens. Música 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 Trabalha depois na encantadora igreja do Rosário em Santa Rita Durão. Finalmente, concentra-se de novo em sua obra mestra, São Francisco de Ouro Preto. Música 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 Faz então o monumental retábulo da Capela Amor, obra plástica de inexcedível apuro e gorro, sonora e vibrante como um canto de glória. Música Vinte anos depois de sua primeira visita, volta a São João del Rei, onde seus projetos foram indevidamente alterados, e trabalha a jornal como de costume. Música Dedica-se, por fim, ao Santuário de Nossa Senhora do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo, para empreender, já sexagenário, a enorme tarefa de encenar, em tamanho natural, os passos da paixão de Cristo. Música 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 E como se não bastasse, como remate de uma vida inteiramente dedicada à arte, ainda compõe arquitetonicamente, ainda compõe arquitetonicamente o adro do santuário. E no ermo da colina, enfrenta novamente os toscos blocos de pedra azulada, de onde vai extraindo, sem lhes roubar a consistência, as figuras bíblicas, gravando-lhes no gesto, nas cartelas e na face, as sentenças proféticas. Música 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 De volta ao Ouro Preto, trabalhou ainda em dois altares colaterais do Carmo. Depois, com o corpo chagado, amargurado e só, jazeu durante quase dois anos, num estrado de tábuas sobre dois secos, onde pedia ao Senhor, na sua lenta agonia, que sobre ele posasse os seus divinos pés. Música 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 Música